Eu tinha uma relação, eu tinha uma relação ótima com a Bete Carvalho, uma relação assim, Bete pra mim era um guru, uma coisa assim, né, e a gente também brigava, né, a gente brigava. Aí teve um aniversário do Arlindo Cruz, num clube, já que era pra Guar, que a Bete tava falando com a menina lá, a menina, nossa menina, que a menina passou um pente lá no cabelo, deu alisada, não sei o que, tava a Bete, ah, você não tá deixando a sua negritude. Primeiro que eu odeio a palavra negritude. Odeio, 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 odeio. Na minha opinião, oposto de branco é preto. Na minha opinião, oposto de branco é preto. Na minha certidão de nascimento, tá preto, não tá negro. Então, na minha opinião, o negro foi colocado pra pejorativamente pro senhor falar pra aquele, ô, negrinho, você tá livre, tá? Então, eu não gosto do negro, mas a menina é minha. Sim. Quando tem uns pretos que falam assim, ah, um sorriso negro, né, mas a minha opinião eu não gosto. Né? Então, eu, como preto, vi a Bete falar da menina, que ela não podia alisar o cabelo naquele dia lá, aí eu tive uma discussão com ela, falei, Bete, a Bete tava com cabelo vermelho, naquela época, e eu tava já com cabelo louro, aí eu falei, Bete, você, enquanto branca, você pode pintar o seu cabelo de vermelho, e você não tá negando raça nenhuma. Por que ela tem que ficar presa com o cabelo que ela não gosta? O cabelo é dela. Não tem nada a ver com raça, com credo, com negação, com esse, o que é dela, ela se sente bem, esse negócio, entendeu? Ah, porque, p管, 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 p管 Probleme, p管, 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 p管 p管. A vida é sua. Eu entrevistei o Xande aqui. A vida é sua, cara. Na verdade, o Xande falou isso em uma entrevista na minha casa. O Xande falou assim, olha, cara, eu vou falar um negócio pra você. Claro que eu sofri racismo. Existe, claro que eu sofri. Só que você tem duas maneiras. Tem um caminho aqui que tu vai enfrentar uma onça e é mais curto, e tem um caminho ali que é longo pra caralho e não tem a onça. Eu vou na onça. Aí ele falou, foda-se, eu vou na onça. Você é dessa linha? Você não... Em relação ao que você eventualmente tenha sofrido com racismo? Você prefere bater no peito e enfrentar? Eu sempre enfrentei pontualmente. Porque, coletivamente, você vai encontrar divergências em vários lugares. Quem concordou com aquilo... Por exemplo, o Esmir deu lá e deu um tapa no Cristo. Tem gente que fala do caralho, o Esmir. Tem gente que fala, porra, não precisava fazer aquilo. Então, só ele sabe lá. Então, eu sempre fui num ponto direto das vezes que eu sofri racismo. Nunca pedi ninguém pra comprar a minha briga, a minha causa. Você que resolvi. Eu resolvi. Porque acho que só com atitudes individuais é que você vai fazer as coisas entrarem no leixo. Eu sempre digo para amigos meus, e eu tenho alguns amigos que eu consegui mudar a cabeça, eu sempre digo para alguns amigos meus das experiências que eu tive com racismo e como eu resolvi. E como eu resolvi. Vou te dar um exemplo agora bem pontual, bem curto. Há dois anos atrás, dois, três anos atrás, acho que dois anos atrás, a minha filha dentro de uma loja de departamento, eu fui lá e perturbei a loja de departamento, perturbei, não marcava ninguém. Até marquei um cara aí, um babaca, mas depois deixei para lá. Não marcava ninguém e eu perturbei a loja de departamento. Porque foi um funcionário que fez, mas a loja tem que estar... A loja tem que preparar os seus funcionários, né? Para te olhar de um jeito e me olhar do mesmo jeito. Eu não posso entrar na loja e o funcionário ficar me seguindo porque eu tenho cara de ladrão. E você não tem cara de ladrão. Você é branco e pode ser ladrão. Os maiores bandidos do Brasil moram em condomínio de luxo. Exatamente. E aí a minha filha, se trocando, segurança foi lá e abriu. Segurança abriu. Abriu e minha filha... Aí eu pergunto para os meus amigos brancos, já perguntei. Vocês conhecem algum amigo de vocês branco ou vocês que já teve essa experiência de um cara abrir? Não. E por que não? Porque é branco. Porque a sua filha é branca ou a filha do seu amigo é branca. E se fizer isso com a sua filha, você vai chegar lá e vai jogar a dinamite lá e bravo que mexer com a sua filha. Porra. A pior coisa que o ser humano pode fazer é mexer com a filha da gente. Acabou. A guerra da Rússia com a Croácia vira fechinha. A gente quer destruir o outro lado. Puta que pariu. Não é? Então, eu falo assim, a minha filha tem cara de ladrona, de ladrona? Não. Minha filha é preta. Aí ela entra numa loja com o cartão dela, black, que ela tem, graças a Deus, que o pai vai comprar. Ela fala, essa aí não tem condição de comprar aqui não, hein? Pode ir lá que ela está mentindo coisa lá, hein? É a pele. Aí ela fala assim, ah, é mimimi? Eu falo assim, é mimimi porque você nunca sofreu. Não, aí não é mimimi. Parabéns pra você, mas... Não, aí não. Não tem nem como discutir. Mas é demais. É demais. Rico, eu estou com 60 anos. Tudo que eu vejo hoje, eu não fico nem abrimado. Estou cansado. Você não compra a briga por preguiça, né? Estou cansado. Tá tipo de coisa. Música 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 Música